Eu sei que morreu um cara lá dos Trapalhões? É, mano, o Sargento Pincel morreu, mano. Felizmente. Putz, só os caras, só um tiozão, não conheço nenhum, mano. Felizmente morreu. Tá ligado? Trapalhões também não é da minha época, né? Não, Trapalhões era maravilhoso, velho. Muito fudendo passaria hoje. Todo mundo falava que o bagulho era piadas pesadas, velho. O bagulho era maravilhoso, velho. Não os Trapalhões não era pesado, não. Ari Toledo era. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece. Tamo aqui pra mais uma live, então já peço pra você e desde já que você, por favor, deixe seu like se não for inscrito no canal, se inscreve também e dá essa moral pra nós, tá ligado? Deixa eu guardar isso aqui, mano. Os caras falavam que tinha muita piada racista. Piada racista? Várias. Os Trapalhões falavam que o bagulho era. Mas o Mussum, tipo, revidava. Era o Mussum? Exato, isso era louco. O Mussum revidava. O Mussum não pedia mais amor. O Mussum não pedia mais amor no coração. O Mussum já logo esculachava, tá ligado? Ele, a Vera Verão... Mano, tinha piada racista. Era como? Não, na escola os caras zoavam direto. Tinha piada homofóbica. Tinha piada, mano. Tudo. Tipo, tinha uma menina negra e os caras já falavam, ô, cala a boca, Vera Verão. E toda hora ficava, quem é Vera Verão? Vera Verão. Vera Verão, na verdade, era um humano, tá ligado? Ela era gay, entendeu? E era tipo assim... O que os caras faziam com o Mussum na época? O que deixava o Mussum puto, mano, era o Mussum que você chamava de Negão, acredita? Te juro, mano. E aí, Negão? Não sei o que. Aí ele chegava assim, Negão é teu passado, mano. Seu baiano, seu isso e aquilo. Seu nordestino da cabeça chata. Era nesse live. Só voltava ele mandar um cara tomando o cu, mano. Os trapalhões eram nisso. Os Zacarias não, acho que era o Dedé que era zoado assim. Aí o Dedé ficava assim, Ai, santa, você não gostou, então. Mano, o bagulho era maravilhoso. Pra quem não entende, mano, é difícil explicar o que eram os trapalhões, tá ligado? É que hoje em dia, mano, não passaria nem da papelada. A minha mãe, minha mãe, ela tinha uma mania de querer ir na casa dos parentes de final de semana, tá ligado? Cara, eu tô com a mesma camiseta do último resenha. Não vou trocar. Teria repassado também, do que tava repassado. De todos os outros. É a camisa... Parece o Simpsons, quando abre o guarda-roupa, só tem a mesma roupa. Pode crer, né? Aí ele olha, tem um episódio que ele olha e só tem a mesma roupa. Ele, que roupa que eu vou vestir hoje? É, fica um desenho animado. É a mesma camiseta todos os dias. Mas não é, mano, é que a maioria das minhas regatas estão lá em casa, mano, que eu levo pra andar de skate e esqueço lá, tá ligado? Quando eu vejo, eu tô sem regata aqui. Aí os trapalhões eram... Minha mãe, mano, ela levava a gente pro final de semana na casa dos meus tios, às vezes lá em Cotia, no Parque São Rafael, nas quebradas aí, tá ligado? Aí, mano, era padrão, velho. Padrão, padrão. Acabava, tipo... Eu não lembro se era o Faustão, mas eu acho que era, tá ligado? Terminava o Faustão, mano. Começava os trapalhões, e os trapalhões começavam entre o Faustão e o Fantástico. Então, mano, era um momento, mano, que toda a família se reunia pra assistir os trapalhões. Era maravilhoso, velho. Uma piada melhor que era. Ah, o bagulho era assim mesmo? Tipo, todo mundo parava. Todo mundo parava, velho, pra assistir os trapalhões, mano. Tipo, de jogo de futebol. Não, e era tipo, cala a boca todo mundo. Não era ninguém. O pessoal saia na mão se alguém falasse. Alguém falasse alguma coisa. Era louco, mano. Então, ó, tinha o Golias, o Golias também era só as piadas, a nonsense também, tá ligado? Os trapalhões, o Costinha, Costinha também era louco. O dono dos trapalhões é o Didi? Aritoledo. O dono é o Didi. Tá perguntando se é ao vivo, é lógico que é ao vivo, né, irmão? Toda terça e quinta nós estamos ao vivo aqui. Que é uma estreia. É, mano. O dono dos trapalhões é o Didi? Não sei se conta como dono, mano, mas ele tinha os direitos, tá ligado? Ele tinha os direitos, o Renato Aragão, mano. É que é engraçado, mano, é que assim, o Renato Aragão, ele era... Todos os quatro nos trapalhões, eles eram tipo os bobão, assim, mas na vida real os caras eram ligeirão, tá ligado? O Mussum, Zacarias, o Dedé, o Renato Aragão, principalmente o Renato Aragão. Esse era a mente, tipo o Chico Anísio, mano. O cara era... Às vezes os caras confundem, tá ligado? O... Às vezes os caras confundem o personagem com o ator, aí pensa, pô, o cara deve ser meio bobão, né? Faz o personagem bobão e pá. Nada, mano. Que nem o Chico Anísio. Tipo o Chaves, né? O Chico Anísio era ninja, velho. Tipo o Chaves, todo mundo falava que o Chaves era foda, mano. Tipo o Chaves, tá ligado? E os caras eram espertão, mano. É que eu cresci vendo o Chaves, eu vi o Didi, o Didi era o meu Chaves, tá ligado? Quando eu cresci. O Didi era a pica referência que eu tinha do Chaves no Brasil, mano. Exatamente. O Chaves era foda, mano. O Chaves era foda, né? O Chaves era foda, 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 foda. Era sagrado, mano. Mano, o senhor era sagrado o senhor assiste Chaves em qualquer horário, velho. Mas porque eu comecei pivetinho, mano. Comecei pivetinho. O Chaves é de 80? Chaves é de 70... Ele estreou, se eu não me engano, em 77. 77? 77, mano. Nossa, o senhor nem era nascido, velho. Eu sou de 79, mano. O senhor é de 79. Era sagrado, era sagrado. Literalmente o senhor cresceu assistindo, né, Chaves? Primeiro foi sagrado eu chegar da escola e assistir. E depois era sagrado eu antes de ir pra escola assistir, que foi o período em que eu estudei a tarde. Depois era sagrado o senhor almoçar aqui e assistir. Almoçar aqui e assistir, depois de grande, mano. É, depois de grande. Tá ligado, mano? Chaves era foda. Não, assim, eu tava lá na praia esse final de semana passado. Aí eu e o Daniel, nós tínhamos no YouTube TV e você tá lá, Chaves 24 horas, do nada. É. Foi uma esporádica. Aí, Daniel, mano, vamos colocar no Chaves, né? Você tomou no café. Mano, ele começou a rir, mano. Mas eu não rio, velho. Não, eu falei. Eu falei, Daniel, já tá grande, Chaves, né? Não vai rir dessa porra, não. Mano, os caras começaram, mano. Tipo assim, as piadas cercou, né, na cara. Ó, 73, ó. 73 o Sidney tá falando. Mas é porque o Chaves, mano, o Chaves é o humor de verdade, velho. É o humor de verdade. O humor de verdade, mano. Hoje em dia, hoje em dia, o que que tá acontecendo com o humor, mano? Você tá... Você tem... Primeiro que você tem muito humorista. Já começa por aí, tá ligado? Você tem muito, muito. Antigamente era pouco, né, mano? Eram poucos humoristas. E a gente já achava que era muito. Se você contava assim, ó, a galera que tava nos Trapalhões. Vai, tinha os quatro. Os principais, mas você tinha uma galera em volta dos Trapalhões. É que humorista antes não era stand-up. Não era vídeo. Era só televisão. Era só televisão. Você via o cara uma vez por semana, tá ligado? Se você falar, tem o humorista Tiago Ventura. Eu falei, ele fez o que na TV? Não era um cara nada. A Praça é Nossa, você tinha também uma vez por semana e tinha, vai, dez caras diferentes. Dez, quinze caras diferentes, mas você via uma vez por semana. Então, dava tempo do cara botar uma piada nova, inventar uma parada nova. Hoje em dia, não, mano. Hoje em dia, você tem muito humorista e pouco assunto. Porque, assim, os caras não têm mais aquela coisa que não... Eu lembro da época que o Rafinha Bastos lançava um especial por ano. Por ano, tá ligado? De você, tipo, esperar o especial do cara. A maioria dos humoristas fazia isso. Hoje, o cara não tem mais um especial do cara. Ele tá lançando vídeo um atrás do outro. Ele tá fazendo vários bagunhos um atrás do outro, tá ligado? E aí, mano, você fica nessa de caralho, mano. Será que tá... Tá ficando sem graça? Aí os caras começam a apelar, mano. E quando você começa a apelar, já era, filho. Você pede a graça, tá ligado? Aí você tem que... Aí não fica aquele... E outra, os caras tão começando a apelar e os caras tão começando a ser podado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, entra o politicamente correto. O cara vai fazer uma piada e o cara fala, não, você não pode fazer uma piada sobre isso. Aí o cara fala, carai, mano, já tem muito humorista. Cada um tá falando de um bagulho. E você ainda vai dizer o que eu não posso falar, tá ligado? Você vai diminuir o tempo de comédia do cara e vai ficando cada vez pior, mano. E vai acabando. O Vinícius Pinho, o Vinícius Pinho tá falando aqui, o melhor da comédia pra mim é o Tom Cavalcante. Ah, sei lá, mano. Eu gostava do Tom Cavalcante quando ele estreou, mano. Quando ele fazia o Ribamar, tá ligado? Eu achava foda, mano, esse personagem. O Ribamar e o que era bêbado, mano, o João Canabrava. Mano, o João Canabrava Mano, o Brasil teve bons também. Os da Velha Guarda era... É, mano. Tipo, aquele cara lá que abria as portas, como que era o nome dele? O Severino. Não, o... É o Severino, cara. Ah, o Severino. Do Caracarachá, mano. Do Caracarachá, tá ligado? Cara, o Severino me tinha um louco, mano. É, mano. Isso é uma bichona. Você sabe o que era louco também de parar o Brasil pra assistir? Cacete Planeta. Cacete Planeta. Mas aí também... Tipo assim, na época que o Cacete Planeta era solto, solto. Antes do Cacete Planeta teve um melhor ainda chamado TV Pirata. Esse era sinistro. Um dia você pega pra assistir no YouTube, escreve TV Pirata e assiste os episódios, mano. Mano, é um humor que você fala assim, mano, não acredito que isso passava na Globo. Tá ligado? É uns bagulho assim que você fala, mano, não é possível, velho, que isso passava na Globo, mano. Aí o Cacete Planeta começa e o Cacete Planeta, mano, pênalt no... Mano, o Cacete Planeta era foda. Sem dor, velho, sem dor. Mano, era um bagulho que o Brasil parava pra assistir toda terça, mano. O Organizações Tabajaras que a gente tava falando aqui. Eu fiquei malcota assistindo, mano. Só que assim, eles foram os prim... Eu acho que o Cacete Planeta foi a primeira vítima do Politicamente Correto, velho. Porque é nítido quando o humor deles vira. Vira a chave, tá ligado? E vira um humor chato. Que você vê que já é aquele humor podado, piadinha que você fala, caralho, mano, que piadinha merda. Saturada. Saturada. Pode que ele falou tudo, Jamal. Piadinha saturada. Pega água lá, Jamal. Piadinha saturada, tá ligado? Que você olha e você fala, mano, que nada a ver. Que bosta, mano. Que bosta, tá ligado? Ó, quem mandou um superchat aqui foi o Emerson. Tá ao vivo? Não. É gravado. É gravado isso daí. É gravado. Estréia, no caso. Exatamente. Você tá assistindo uma estreia, entendeu? E aí, como a gente tem um novo algoritmo, um novo programa, a gente consegue responder os superchats ao vivo, mas em estreia. Ao vivo, mas em estreia. No caso, tão digitando e tudo que digita eu tô falando. Mano, a TV Pirata... Hermes e Renato, valeu, Tiago. O Tiago lembrou aqui, mano. Hermes e Renato... O Hermes e Renato fez sucesso, Tiago? O Tiago vai lembrar. Por causa da TV Pirata, porque eles imitavam a TV Pirata. Era um humor, mano, que tipo assim, o Brasil já tava, tipo, não tava mais vendo. E aí, quando o Hermes e Renato chega, era muito TV Pirata, esses bagulho de politicamente correto começou em todo mundo? Ah, como sempre, a gente só imita as merda que tá lá fora, né? Coisa boa. Você tá vendo algum Vale do Silício aqui no Brasil? Você tá vendo algum cara que você fala, caralho, esse cara tá investindo, tá, o que tem aqui no Brasil? Você vê bibliotecas, você vê espaços culturais com o nome de algum bilionário que criou aquele espaço cultural? Não. Então, o que a gente imita dos Estados Unidos? Só bosta. Tá ligado? O politicamente correto nasce lá nos Estados Unidos. Na época do... Ô, espertão, falta o quê? A era. Na época do Barack Obama? Nasce na época do Obama. Tá ligado? No comecinho da era do Obama. O Obama é democratas, né? Democratas. Ah, então já dá pra entender. Nasce na... Não, mas esse bagulho já... Ô, Caí, vou te falar uma parada. Você tem uma coisa que eu aprendi com os políticos. Um inventa, certo? O outro reclama. Mas, no escurinho, ele apoia. Tá ligado? Então, você pode ver o cara republicano Ah, porque não sei o quê. Isso tá errado. Mas no escurinho. Mas no escurinho eles estão... No escurinho. No escurinho o cara tá falando Mano, graças a Deus. É igual agora. Agora, agora, agora. O bagulho que tá acontecendo hoje. Tá ligado? Hoje. Sai na revista Veja que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sentou com o Lula pedindo pra regular, pra ele criar um projeto pra regular a mídia. Pra regular as redes. Tá ligado? Primeiro que não é novidade. Porque ele falou a campanha e ele quer fazer isso. Só que assim, você vai ver vários caras falando assim, Não, porque isso tá errado. Você é louco. Não pode fazer isso. Você é censura. Vocês estão nos censurando. Censura. Blá, blá, blá. Mas, mano, quando apagar a luz no ponto de ônibus na hora de ir embora, tá ligado? Quando o cara estourou, ele fala, mas você vai pegar que busão? Vai pegar o São Mateus. Eu também. Aí não tem ninguém no ponto. O cara vai falar assim, caralho, aquele projeto que você criou. Ele falou, é, eu vi que você foi contra. Ele falou, contra o caralho. Você é louco. Graças a Deus, velho. Graças a Deus que você criou esse projeto, tá, mano? Eu não aguentava mais, velho. Pá de filha da puta falando de mim. Tá ligado? Vamos criar esse bagulho aí, mas é o seguinte, filho. Eu vou ficar te xingando aí amanhã, tudo bem? O cara fala, tudo bem, é bom ter essa polarização. Entendeu? Não, demorou, é nóis. É isso. Essa porra desse país é desse jeito, velho. Vai ter os malucos, não, porque você é louco. Censura. Pá, tá no seu quê. Vai meter o Mamãe Falei lá no Monaco? Vai ter, vai. Os caras vão meter essa. Vai meter essa, tá ligado? Na primeira oportunidade os caras vão falar isso mesmo, tio. Você é louco. Mocota, eu tô querendo isso, mas com a minha base ia fuder tudo. Não posso, ainda bem que você criou, tá ligado? Vou falar que eu sou contra, mas aí, tamo junto. Lá foi a mesma coisa. Você acha que essa porra ia sair certa se um lado dissesse que não? Nem fudendo. Nem fudendo, velho. Não sai, mano. Se um lado bater seu pé e falar assim, mano, não é assim. Mano, é, mano. Só que é o seguinte, filho. Esses bagulho pegam num país e no outro não pegam, tá ligado? Vai lá na China, fala de politicamente correto na China, tá ligado? Não tá rolando isso lá. Lá os caras já censuram por outros meios. Mas o politicamente correto em si, não, vai lá na China e vê se os moleques estão ficando afrescalhados. Não estão. Os caras acabaram de proibir, os caras acabaram de proibir de você criar personagem de jogo afrescalhado. Já era. Tipo assim, mano, o partido mandou, acabou. Tá ligado? Enquanto em outros países... É que na China também, mano, é ditadurona, né? Ditadurona, tá ligado? Tipo assim, mano, eu mandei e você cala a boca. E os caras obedecem. E os caras obedecem. E os caras obedecem, tá ligado? Mas nos outros países nossos aqui não. O cara finge que obedece. O cara finge que curte aquilo, tá ligado? Uh! Caralho, Leandro, quantos anos você tem, hein, mano? O Leandro lembrou de uma boa. O Paulo Bonfai e os sobrinhos do Ataíde. Era na Transamérica, né, mano? Era no 89. Eu não lembro. Era um programa de rádio. Era um programa de rádio muito engraçado. Eu lembro aquele da rádio que nós nos escutávamos toda hora quando o senhor tava trampando. Jackson 5. Ah, do Jackson 5. Jackson 5 é muito louco também. O Motoboy. Jackson 5 é o Motoboy, só que agora eu vou vazar. Esse daí é na... Transamérica, não. Não, não, mano. Metropolitana. Eu sei que é 106.3 aqui em São Paulo. Metropolitana. Mix. Mix. É na Mix. Não, agora. Mix, continue. É na Mix. 103.3. Ó, eu lembro do número. Eu lembrava do número, mas não lembrava a rádio, mano. Ele, mano, uma vez pra você colar na balada e pegar umas minas, mano. Uma vez a minha moto tava quebrada e eu colei na balada só com o capacete, mano. Aí as minas tudo pulou em cima de mim porque eu achei que ia embora de moto, mano. Eu fui com dois capacetes. Depois eu deixei elas lá e entrei com dois capacetes e deu tudo bozão. Resumindo, peguei dois. Ele tinha esse, mano. Eu não sei se ele ainda faz personagem, tá ligado? Ele tinha esse e tinha um do... do cara que era meio zen, tá ligado? De cara era meio hippie. Eu não lembro o nome agora, mano. De cara era meio hippie. Esse maluco até tretou com o Rafinha Basso quando deu o bagulho lá da filha do Zezé de Camargo. Eu acho que tudo... Esse maluco tretou até com o Zezé de Camargo. Eu acho que o politicamente correto chega mesmo... Café com bobagem. Mano, só tem velho nessa live hoje, velho. Café com bobagem com o Zé América. Pode crer, mano. O bagulho chega mesmo quando acaba o pânico na Band. Caralho, mano. Que cheiro de café tá nesse copo, mano. É, é um lavador aí. Puta copo sujo da porra, mano. Se você tomar água você tá tomando café, mano. Quando o pânico... Marco o look, pode crer, Grazi. O pânico, se você for ver o replay do pânico... Pô, na boa, não gostava do pânico, mano. Puta, eu gostava, velho. Não gostava, mano. Nossa, o pânico era muito bom, mano. O Kaique ia lá em casa. O Kaique ia lá em casa. Eu amava o pânico. Pai, põe no pânico. Põe no pânico. Falei, mano, que graça você vê nessa merda, velho. Mano, o programa do Jô Suado era o melhor que tinha. Nossa, eu achava... Beijo no troco. Uou. Eu achava uma merda. Fred Merck... Mano, o Eduardo Stablish... Não conseguia ver graça naquilo, velho. O Stablish, ele pode ser o puta de um cuzão. Todo mundo fala. Tipo assim, eu vejo os caras por trás do cão. Os caras falam que ele é um cuzão. Fala que ele é um cuzão. Mas ele fazendo o Fred Merckley prateado, não tem preço. Mano, eu não vi a graça naquilo, velho. Mano, era muito... Era isso que o cara tinha que rir? É, que ele ficava tentando fazer o segurança rir. É, que ele ficava nas portas de balada, velho. Que bagulho chato, velho. Aquele vesgo, outro chato, mano. Mano, o Daniel ia no... Como que é? O Zuckerman invadiu uns bagulhos muito... Ele foi no enterro da... Ele foi no enterro do... Como que é o nome? Da Emy Winehouse? Da Emy Winehouse? Sei lá, eu sei que ele tava no cachorro, velho. Mano, o Kaique, juro pra vocês. Mano, não tem como duvidar se você tá... Kaique encheu o saco pra ver esse bagulho, mano. Eu falava, Kaique, que bagulho chato da porra, mano. Mano, o bagulho era foda. Ele era foda. Como você pode gostar disso? Puta bagulho chato, mano. No enterro do Michael Jackson, ele vadia tudo. O Oscar... Mano, eu não vi a graça, velho. Não conseguia ver graça. Ele falou que tinha... Ele falou que os seguranças montaram uns bagulhos só pra não colocar mais dele. Nossa, mano. O Daniel Pires tá mandando aqui, ó. O Brasil parece um episódio de Hermes e Renato. Sabe o que o Brasil parece, mano? O Brasil parece um episódio do Palhaço Gozo. Tá ligado? Gozo? Tem o Palhaço Gozo, velho. Palhaço Gozo, a vovó safada. Tá ligado? Tá no X-Vide? Mano, eu te juro. O nome do palhaço é Palhaço Gozo. Ele só fazia palhaçada. Eu juro pra você. Só ficava gostando dele. O dia que você assistir o Palhaço Gozo, velho, você vai falar, mano, você vai mijar de rir, velho. Quando você assistir o Palhaço Gozo. Mas a gente vai olhar a televisão agora. Tem um episódio maravilhoso que eles ficam assim, ó. É o Palhaço Gozo. Mano, eu só lembro o Palhaço Gozo, a vovó safada, o papai sacudo e o... E tinha um outro, mano. Papai sacudo. O papai sacudo. Quem era o outro? Que era até o Joselito que fazia, mano. Palhaço Gozo, vovó safada, papai sacudo e o... E o... Mano, como que é o nome, velho? Tinha um outro, tinha um outro que eu não consigo lembrar agora. Tem um episódio que eles estão assim, ó. É, como é que é? Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai pro caralho. Ai, Javi. Vai pra puta que pariu. A coisa mais engraçada do mundo. É que eu tenho medo de rodar aqui e dar problema na live. É uma encheção de saco pra tirar esses negócios depois, né? Ô, tem um episódio, mano. Eu vou contar o episódio, mas procura. Procura no YouTube. Esse episódio é maravilhoso, mano. O Palhaço... Tinha o Palhaço Bozo. Não tinha o Palhaço Bozo? É uma paródia do Palhaço Bozo, tá ligado? Eles não conhecem, Grazi, tá ligado? Eles não sabem o que é viver, mano. Aí, mano, o Telacless também é maravilhoso, o Telacless. Só tem véio nessa live? Só tem véio na live hoje, mano. Nossa, eu sou seu avô, vai ter que trocar o nome agora. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Aí, mano, o cara tá assim... Aí tinha uma parte do programa do Bozo mesmo em que a criança ligava pro Bozo, tá ligado? E o Bozo atendia a ligação ao vivo, tá ligado? Aí, tipo assim, sei lá, Palhaço Bozo, não sei o quê, eu gostaria de ganhar isso e tal. Tipo o Bom Dia. Aquele bagulho do Bom Dia é mais ou menos imitando isso, tá ligado? Mais ou menos imitando isso. Aí, mano, pedreiros da punta que pariu também é bom, mano. Pedreiros da punta que pariu. Aí, tipo assim, o cara liga, aí o cara fica assim, alô, é o Palhaço Gozo. Aí o Palhaço Gozo, é, amiguinho, que ele tem a voz assim, tá ligado? Eu juro, mano, quando terminar essa porra, eu vou mostrar pra você, mano. Você vai falar, carai, pai, que da hora. Aí o Palhaço Gozo fica assim, aí ele, aí, Gozo, na moral, tô com a sua farinha aqui, irmão. Aí ele, amiguinho, para de falar assim, amiguinho. Você ligou errado? O que eu liguei errado? É o caralho, o Gozo. Tô com o seu bagulho aqui, irmão. Você vai vir pegar o bagulho ou não vai, tio? A farinha dá boa. Aí o cara fica assim, aí o Gozo fica assim, amiguinho, tem boi na linha, amiguinho, não dá pra atender agora. Mano, é muito foda, velho. É o humor dos anos 90, carai. Que merda, velho, que merda, velho. Isso era maravilhoso, mano. Isso era um bagulho, mano, mano, a gente assistia e chegava na escola e você meio que repetia o episódio com seus amigos, tá ligado? E você ria de novo, era isso, mano, você assistia o bagulho, chegava na escola e ria de novo, eu acho que eu tava jogando um vavazinho aqui, aí eu jogando um vavazinho, aí eu tava de raise, mano, aí sei lá o que eu fiz, mano, que eu acho que eu esqueci que eu tava com a Spike, já saí matando dois, já ia procurando o ex, só que eu levei a Spike lá pra frente, lá pro nome dos caras, lá pro lado dos caras. Aí eu morri lá com a Spike, aí o moleque apertou o chat, falou, carai, que infeliz, mano, macaco, filha da puta, levou o Spike pra lá. Sério? Eu tô logo com o macaco. Aí eu vira que tava, nossa, que nojento. Aí o cara, aí o outro, bicho, pegou pesado, hein, irmão? Macaco não dá não, tio. Macaco não dá não. Não, mas eu caí com... O cara cancelaram o cara lá e ele tentaram se explicar. Não, não quis dizer que ele é... Não quis dizer que ele é preto. Aí eu fui lá e digitei, meu iPhone é branco e meu pau preto. Aí o mano que... Aí o mano que não tinha nada a ver, pegou o microfone e falou, bitch! E começou uma treta. E o mano ficava, continuando, bitch, bitch! E a mini, o cara tretando. Uma vez, mano, uma vez eu trombei um desses, tá ligado? Aí eu... Eu tava jogando muito mal nessa partida, mano. Pô, te juro por Deus, velho. Eu tava muito ruim, mano. E os caras que trouxeram são os melhores, velho. Não é, é isso que é... Não, eu tava jogando pra caralho. Não, e aí o maluco, mano, eu tava muito ruim, mano. Aí eu tava jogando de Fênix, mano, e o Fênix é negro. Aí o cara assim, caralho, mano, você já pega esse boneco macaco do caralho, não faz porra nenhuma, é mó cone, mano, você não tá matando ninguém, caralho. Falei, aí maluco, na moral, o macaco é tua mãe, aquela puta do caralho. Aí comecei, mano. Aí os caras, caralho, vixi, vixi, e os caras ficam, e os caras ficam, nossa, Nossa, seu preto do caralho está me tirando, mano. Falei, quem tá tirando é só a mãe que não escova os dentes, caralho. Com bafo de rola da porra, mano. Mano, eu jutei o cara, te juro. Ele era o MVP dessa porra. Ele tava levando o time nas costas. Da hora, mano, ele ficou tão puto que ele quitou. Não, então aconteceu assim, né? Ontem eu tava jogando um eu. A gente rindo até umas horas, mano. Ontem, ontem, o pai foi brilhinho de frente, né? Eu tava em caldo no Discord com o Eduardo. Aí o Eduardo me emprestou uma das contas dele, que o Eduardo, ele é, ele é prato, ele é... Nossa, tem que ver o Jamal e os amigos dele se zoando aqui. Não, não, calma. Meu Deus do céu, mano. Não, ele tava lá, acho que o Eduardo é platina, ele é platina 1, ele me emprestou platina 3. O Duds? É, o Duds. Ele tava bravo comigo, e ele me emprestou uma contouro 3. Aí de onde ele tá agora? Platina 1. Ele tá platina 1. E que você desceu ele. Não, aí a primeira partida, a gente jogou super mal. Só que a gente jogou mal zoando, então a gente fala que é melhor a gente perder conversando do que ganhar quieto. Aí, a primeira a gente perdeu. Aí os caras de time a gente já melhora. Eu tô nessa também, mano. Eu tô nessa. Se eu vou perder, mano, que seja com o time que zoa. Não, aí beleza, né? Se eu vou perder. Aí nisso, na cal tava eu, eu e o Eduardo jogando, a namorada do Eduardo, e o... O Duds tá com outra mina? Não, é a de sempre. E a mina joga um Valorant também? Não, só tava lá... Só tava enchendo o saco. Isso! Puta que pariu, véi, só tava enchendo o saco. Só uma, só uma. Aí quando eu coloquei o fone dele, não tava poluído. Sem fone eu ouço mais. Só adivinhando os passos. Sem fone eu ouço mais, é foda. Você é louco? Uma poluição. Sem fone eu ouço mais. E o Vitor, que é até zoeira, só que o Vitor tava sem computador, né? A gente tava falando, é o Eduardo e o Vitor zoando, é o namorado do Eduardo quietinha, né? Aí depois a gente jogou uma segunda partida e a gente caiu com o moleque que ele matava muito, ele era muito zoeiro. Aí ele já chegou zoando o Eduardo. Aí o Eduardo já falou brincando, aí o Eduardo falou tal, tal. Aí o moleque, ele começou a entrar na cabeça do Eduardo, né? Aí eu falei, putz... É mó barato isso. Eu tenho que admitir, é legal, mano. É legal você entrar na cabeça dos moleques, mano. Eu falei, esse cara não vai entrar na cabeça do meu amigo, não. Eu que vou entrar na dele. Aí eu comecei... Aí começou eu e ele, pai. A briga de 2022. Só que a gente começou a bater de frente com o outro, só que a gente se gostou, a gente convidou ele pra cá, pai. A gente se gostou. Falou um clima. Não, ele tá tipo... Pitou um clima na sua vida. E esse é o pobre, esse é o pobre. Ah, não tem essa. Você quer ver o da risada, o cara vir com ele. Ô, você é mó pobre, você nem tem skin. Aí eu falo... Não, não... Eu choro de rir com isso, mano. Aí eu falei, cala a boca, criança, vai lavar uma louça. Aí a gente... Uma criança falando com o outro, cala a boca, criança. Você tinha acabado de lavar a louça que você mandou. Pode crer. E tinha acabado de lavar a louça. Não, aí ele entrou... Aí eu chamei ele pra cá, eu consegui convencer o Eduardo. Ai, caralho. Aí ele entrou na cal, né? Aí a Tayane tava na cal. Eu falei assim, eu sei que você é virgem, é a primeira vez que você tá falando com uma mulher. Aí ele falou assim, quem é ela? Quem é ela? Aí ele falou, o namorado é do Eduardo. Ele falou com certeza que ela é uma mulher negatriz. É o quê, caralho? Não, ele tá falando... Tem de porra nenhuma, mano. Não entendi nada, caralho. Ninguém tá entendendo nada, moleque do caralho, mano. Ele falou assim, certeza que ela é uma mulher do Eduardo. É um negão trans. É um negão trans? Isso. É cara. Pai, nessa hora, o Eduardo ficou bravo, pai. O cara... Aí o Eduardo se sentiu. O upload foi 100%. O Eduardo... O Eduardo... Não, aí o moleque... Ah, Mel. Aí o moleque conseguiu entrar 100% na cabeça do Eduardo. Aí ele falou assim, relaxa, eu tô brincando, eu conheço a sua namorada. Aí ele passou o Insta, só que o Insta era do meu... Aí o Eduardo falou, você nunca mais entrou nessa merda. Aí ele bussou o cara e o cara tava conseguindo voltar. E onde tava esse calma? O cara tava voltando aí, né? O cara tava voltando. Mano, se ele voltar, eu vou sair dessa merda, velho. Que fera! Porra, meu! Porra, meu! Ô compatriota! E eu e o Vindor, a gente entrou, pai. A gente começou a zoar os dois. Era o Paulo Cogos na... Não, 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 não. Era a briga do Paulo Cogos com o Vietteiro. Era o Paulo Cogos brigando com o Ancap lá, velho. Seu merda! Seu petista! Petralha! Seu Petralha! Como é que ele falou? Você tá... Você tá invadindo... Você tá invadindo aqui a nossa calma! Meu Deus do céu, velho! E ele perdeu a linha, né, mano? Não, o Eduardo... Que merda, mano! E sabe qual é o melhor? Depois a gente jogou outra... Essa partida terminou 12x0. O moleque... E o moleque era bom, velho! A gente tava... Eu e ele, a gente tava jogando o Uno. No Uno pelo score. A gente tava jogando o Uno e ele conseguiu ficar MVP com 20 kills, velho. Pai, vocês tavam jogando o Uno e valorando ao mesmo tempo. E o Eduardo? E ainda com as minas enchendo o saco porque não queria ficar... E o Eduardo? Eu falo que é poluição no bagulho dele. Não, e o Eduardo? Parece o trem, mano. E aí, Jamal, tio, volta a jogar. Presta atenção. Você tá jogando o Uno com o moleque. A moleque falou... E aí, cala a boca, Eduardo. Eu tô jogando o Uno e tô melhor que você. Cala a boca, carregado de merda. Mano, me endrando a cabeça do Eduardo. Sabe qual que é o legal? Na periferia, não tem como você enxergar o moleque e falar... Você é o maior pobre. Você é o maior pobre, mano. Nós. Nós. Toca aí. Essa é a hora que a gente bate as mãos. Tá ligado. Não, a vez... Hoje de manhã, mano. Hoje de manhã jogando. Aí, tipo assim, naquele mapa do... Que tem as pirâmides. Como é o nome? É Brise, né? É o Brisa. É o Brisa. É o Brisa. Porque você matou o Kuririnho. O mapa da Brisa, tá ligado? Aí, mano... Mas eu entrei. Mano, a primeira palavra do cara foi Brise! Aí eu jogando, mano. Porque eu tava quieto até então. Aí eu paro, né, mano? O pai é 880. Uma hora ele tá falando pra caralho. Outra hora ele só joga assim. Digi isso, né? Sério. Eu só digito, mano. Aí do nada, mano. Os malucos vêm, invadem o bombe. E eu escondido, mano. Os caras invadindo o bombe e eu escondido. Aí eu pego o taco-fogo pra cegar os caras. Matei três caras. Aí o cara começa na cal. Porra, Fênix! Você me cegou e eu morri. Tá ligado? Desse jeito. Aí eu falei... Ô, bacana! Eu acabei de matar três. Você matou quantos, tio? Tá ligado? Eu tô ligado a ficar fazendo vozinha, velho. Eu quero ficar bravo. Ô, bacana! Eu foda! Não, uma vez só... Eu não aguentei, velho! Porra, Fênix! Você me cegou e eu morri. Morri, mano! Tá ligado? É um moleque do tamanho de Jamal, sei lá. Mó voz espina, mano. Aí eu falei... Ó, bacana! Acabei de matar três, fio. Quanto cês matou, mano? Você me deu, meu? Bacana é foda, mano. Tem uma hora que... Tem uma hora que na briga do bacaco tava lá... O mano ficou puto que me chamou de bacaco. Primeiro ele tava pedindo desculpa. Só que a Seja, ela tava, tipo, lacrando... A Seja falou, é minha vez de lacrar, fio. Você não vai... Eu vi isso na TV. Eu vi isso na TV, eu vou lacrar, mano. Ela começou a lacrar e eu acho que, sei lá, ela tava, tipo, bebendo água. Aí você quando a pessoa vai falar em gado, tipo, engole alguma coisa... Aí o mano falou... Tira a rola da boca pra fazer. Isso aí o mano não gaguejou, perdeu a vez. Ontem eu te mandei essa no linha de frente, mano. O Leonardo falando, falando, falando. Do nada, mano. O Leonardo falou... Aí eu falei... Ih, mano, gaguejou, perdeu a vez, irmão. Gaguejou, perdeu a vez. Te juro, eu não aguentei, mano. Eu não sei o que ele tava falando, mano, pro Ricardo Ventura. O Ricardo Ventura deixou ele puto, sei lá, tá ligado? E aí ele começou... Não, porque teve a... Aí eu fiz meio assim, ó. É, 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 é. Ó, gaguejou, perdeu a vez. Aí o Ricardo começou a rachar o pico. Eu passei o programa assim, mano, não dá, velho, não. Eu falei, mano, desculpa, irmão, mas eu não aguentei daí. Foi mais forte do que eu. Ele falou o que não, né? Não, ele... Aí ele ficou puto, porque o Ricardo... O Ricardo é o seguinte, alguém gaguejou, o Ricardo corta o cara e acabou, mano. Foda-se, você... Não terminou seu comentário, mano. O Ricardo não tá nem aí, velho. Ele corta o cara e acabou. Aí ele ficou tipo um puto, mas eu, mano, eu não aguentei. Foi mais forte que eu. Foi muito natural. Aí, mano... Gaguejou, perdeu a vez, hein, mano? Aí pronto. O Ricardo já puxou, começou a rir. E o Ricardo, quando eu falo esses bagulhos, mano, eu sei lá, o Ricardo volta no tempo uns 20 anos, tá ligado? O Ricardo esquece quem é ele e volta no tempo 20 anos. E começa a rachar o pico, tá ligado? E corta o cara. E foda-se, tá ligado? Ai, caralho, mano. Deixa eu ler o superchat aqui que subiu aqui, ó. O Daniel Pires mandou aqui, ó. Negão, você me lembra muito o Bolsa, um paulista raiz. Ah, mas aquele... Mano, o Bolsa é... Ninguém fala assim. Pouca gente fala que nem o Bolsa, mano. Na moral, velho. O que é Bolsa? O Bolsa. O Bolsa era do Hermes e Renato, que ele ficava assim. Ô, mano, não ama meus coisão, não, meu. Meu, ô. Ele falava desse jeito. Não, pior que eu conheço. Eu sou a Nata Paulista. Eu conheço os manos que falam assim. Eu tenho os manos que falam assim. Vamos falar da PECS. Ah, é, ó. Mas antes, só eu, superchat aqui do Daniel Pires, pra não perder, ó. Você gosta do Auei como advogado no Hermes e Renato? Muito. Muito. Tem um... Eu não lembro se a... Não, não é na novela do Cajuzinha. Na outra novela, o Proxeneta, acho que é o nome. Onde o Auei faz o advogado. O Auei era foda. Ainda é, né? Que ele tá vivo ainda. Ó, mas, ó. Quero falar pra vocês aí da PECS, certo? Que é o nosso patrocinador aqui. O serviço de entregas mais rápido de São Paulo, tá ligado? Onde os motocas vão a milhão, vão entregar sua mercadoria em São Paulo e grande São Paulo. E agora pega a visão, meu nego, tá ligado? Ó, a partir de R$11,99, você que vende aí por Instagram, você que vende pelo Twitter, que é o meu caso, Facebook, tá ligado? Você que tem loja virtual. Mano, vai com a PECS, tá ligado? Vai com a PECS, que a PECS tá entregue. E, ó, o ideal mesmo é você seguir eles no Instagram, tá ligado? Quebra essa pra nós aí. É arroba PECS, tá entregue. Tá aqui o arroba deles no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Muito importante você seguir eles aí, que dá mó moral pra nós, tá ligado? E detalhe, os caras entregam em São Paulo, em grande São Paulo também. Não é só em São Paulo capital, é na grande São Paulo. É isso mesmo. Contrato os caras a partir de R$11,99. E, mano, mandou bem, mandou PECS. É isso aí. Procura, mano. Procura os caras do Hermes e Renato, mas o Hermes e Renato é muito louco, velho. Tá ligado? Savoy a palestrinha. Palestrinha? Palestrina. Tá perguntando aqui pra mim. Negão, o que o rap te ensinou? Nada. Tá ligado? O rap era uma coisa... Não, me ensinou autoestima, vai. Autoestima eu posso dizer. O que me ensinou mesmo, mano, tudo, foi viver, velho. Viver, mano. Tá ligado? Porque quando você vive... Ou escutar os mais velhos também. Os mais velhos que me ensinaram coisa pra caralho. O rap me deu autoestima. Tá ligado? Depois o samba veio e, mano, me deu mais autoestima pra caralho. O pagode. O pagode me deu mais autoestima do que o rap. Tá ligado? Mas assim, o que vai te ensinar mesmo, mano, é você ouvir os mais velhos. Tá ligado? Só que assim, você tem que entender uma parada também, mano. Às vezes você vai ouvir o maluco mais velho e o maluco viveu uma parada que você... Tipo assim, o bagulho modernizou até chegar em você, tá ligado? Então você tem que pegar o que o maluco mais velho ensinou... E transformar pra sua realidade. E transformar pra sua realidade, tá ligado? E transformar pra sua realidade. Mas assim, o rap na minha época, diferente de hoje... Apesar de que hoje os moleques batem muito nessa coisa de... É que hoje em dia os moleques têm o que mostrar, né? Na minha época os caras de rap não tinham o que mostrar. Na minha época era uma coisa mais do... É que hoje dá dinheiro, né? Exatamente. Era uma coisa mais de aceitação, tá ligado? De você se aceitar como você é. Por quê? Porque a TV sempre te fez ver o contrário, caralho. Olha só o branco no poder. Ainda é, filho. A TV ainda é isso, tá ligado? Então o rap traz... Engraçado que os Estados Unidos mudou isso desde sempre, né? É. Desde sempre tinha o negão no poder. Mais ou menos, tá ligado? Ah, mano, você pega de 90 pra cá, mano. Vários filmes, vários bagulhos, o negão tava no poder. Não, não. Mesmo antes você tinha. Porque nos 70 foi criada a Black Exploitation, tá ligado? A Black Exploitation foi como se fosse... Não, aqui no Brasil você não tinha referência nenhuma em novela de ver uma família negra foda. Não, não. Você não tinha. Você tinha os negão foda, que era o caso do Milton Gonçalves. Sim, não, mas eu falo na novela. Na música você sempre teve, mas nas novelas em si você não... Nas novelas, que era o que mesmo chamava atenção antes da internet, era novela, mano. Uma família, por exemplo, que nem a do Michael Caio, precisou ouvir um seriado gringo. É, precisou ouvir um seriado gringo. Precisou ouvir um seriado gringo. E até hoje não teve. Não. Não, teve, teve, teve. A do... O que o Lázaro Ramos faz é... Ah, Escondidinho. Como é que era o nome dele, mano? Esqueci, mano. Eu lembro que foi uma das últimas... Não lembro, mas, mano... Foi uma das últimas coisas que eu assisti na televisão. Tudo o que eu assisto na... O Lázaro Ramos que fez. Ele e a mina dele. Tudo o que eu assisto, que é a série dos Estados Unidos, que é antiga, que é um bagulho antigo, sempre tem uns negão... Se os negão não tá no bagulho lá, os negão é tipo um juiz. Então, mas aí foi criado pelos negão, tá ligado? Foi criado pelos próprios negão, mano. Por quê? Porque os caras percebeu, os caras falaram, mano, o seguinte é esse, velho. Você vai assistir... O Cris faz essa crítica, tá ligado? Porque o Cris se passa em 80 e pouco... Não, não só Cris. Eu não tô falando entre Cris, quatro as crianças... Tô falando o seriado do Cris. O seriado do Cris faz essa crítica. Não, eu falo filmes mesmo. O que você tá falando. Eu falo filmes e outros bagulho também. Eles colocam o bagulho no topo mesmo, mano. Tipo assim. Até hoje, caralho. Aqui, assim... Foguetinho, era foguetinho, né, mano? Que ele era cantor até nesse seriado. Mr. Brown, esse mesmo, o seriado do Mr. Brown. Tá ligado? Era foguinho. Foguinho, não era foguetinho, não. Era foguinho. Nossa, vai falar. A embalhação de 2000 até 2010 era como? Só branco. Só branco. Não, e agora, se tiver negão... E o negão era sempre idiota, isso que dava. Se tiver negão, ele é traficante. Meu pai ficava puto com isso. Se tiver negão, ele é da favela louco. Meu pai ficava puto com isso. Mano, se o negão não tá fazendo papel de ladrão, ele é o bobão. Tipo assim, o bobão com aquele cabelo que não cuida... Que não cuida. Que não cuida. Desleixado e que tá louco pra pegar uma mina. Que é estereotipado, tá ligado? É, tá louco pra pegar uma mina. Estereotipado. Carrega um skate na mão, é um negócio idiota. Então, isso foi uma parada da hora no rap, mano. Tá ligado? Porque o rap mostrou pra gente que a gente tinha um outro caminho. Tá ligado? Que a televisão vendia um outro bagulho e o rap falava assim... Não, mano, você pode ser o que você quiser, tá ligado? Só que o rap era curto e grosso. O rap falava, mano, a sua estrada vai ser mais difícil, seus bagulhos vão ser muito mais difíceis e pá, mas pelo menos ele te dava uma letra, tá ligado? E falava assim, mano, corre atrás. Se você correr atrás, você vai conseguir. Você só vai se fuder mais que o outro. É que hoje as pessoas falam, ah, o funk não passa uma visão de você. Mas eu falo, mano, mas também os moleques têm tudo. Só canta que tem uns bagulhos, mas eu falo, mas hoje a molecada tem tudo, mano. Às vezes o Kaique mostra pra mim os clipes de funk. O Kaique fala assim, pai, esse clipe de funk aqui é da hora, assiste. Aí eu vou assistir, os que eu acho mais da hora é os clipes onde o moleque tá dentro da favela, tá ligado? Aí dá a impressão assim, pô, negão, você não quer ver os moleques saírem da favela? Eu falo, eu quero, mano. Só que assim, o que os moleques normalmente fazem? Eles mostram um pedaço deles na favela e o outro em Alphaville. Uma mansão. Tá ligado? Tipo assim, mano, é uma distância muito grande. Eu gosto quando o cara mostra ele dentro da favela, aí ele tá com um motão, aí ele tá com uma BMW. Por quê? Porque são coisas que eu vejo na minha, no lugar onde eu moro. A coisa mais comum que tem na Tiradentes é você ver uma BMW. Você vê uma BMW, você vê um, sei lá, fala o nome dos outros carros lá que você acha da hora, que tem aquele outro lá que você fala que é muito louco, é... Qual? Sei lá, HB20, sei lá, mano. Não, HB20 é normal. Não, sei lá, tem várias, tem BMW, tem VW, tem Mercedes. Você vê uns carrão na vila, tá ligado? Mas na vila é tipo assim, é 880. Se os carrão não tá com a pessoa errada, tá com a pessoa que deu muito certo. Mas aí é que tá. Mas você tem essa referência. É, você tem essa referência. Você tem essa referência. Quando eu ouvi a rap quando eu era pivete, você não tinha essa referência. Você nunca via. Você nunca via. Então quando o clipe de rap saía, não tinha carrão, não tinha... Era sempre o cara, mano, mostrando a realidade dele normal. Não, tanto que o Ice Blue fala, ele fala, mano, não tinha carrão, mano. No meu clipe, quando eu estourei, mesmo assim que o Racionais deu um dinheiro, eu comprei uma Sete Galas, se eu não me engano, ele fala, era uma moto que pra época era uma moto muito foda. Ele fala, mano, eu era o único da Sul, sei lá, das quebradas da Sul, que tinha uma. Que tinha uma. Hoje não tem uma moto que você cola na periferia, seja MC, bandido ou político, que fala, mano, eu lancei essa moto, ninguém mais tem. Mano, pode ir pra que o cara que passa mais... Os moleques do tamanho do Jamal tem moto. Quatro ruas pro lado tem uma moto elétrica. Essas motos elétricas, que é cara pra caralho, né, moleque? Os moleques da idade do Jamal tão andando de 160, mano. É, mano. Tá ligado? Tudo bem que, mano... Não, 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 não. O pai e a mãe tem uma grana da hora pra bancar, mano. O pai e a mãe tem uma grana pra bancar, mas eu vejo uns moleques que andam com as elétricas. Agora tá comum, eu vejo isso dentro do canto lá da Tiradentes, os moleques com a moto elétrica, tá ligado? E aí eu olho assim, eu falo, carai, mano, que da hora, tá ligado? Mas o que eu não gosto, às vezes, nos clipes de funk é quando o cara estoura demais. Aí ele mostra uma realidade que o moleque não vai alcançar, a não ser que ele toque funk, tá ligado? Eu gosto quando ele mostra o progresso com o funk, beleza, mas nem da vila, tá ligado? Onde ele mostra a casa da hora dentro da vila. Eu também odeio quando o moleque mostra o trecho da vila que tá terrível. Tudo errado. É, eu odeio isso daí. Eu gosto quando o moleque mostra a tabacaria onde ele vai, eu gosto quando o moleque mostra já o pico dele ali da hora que eu acho da hora, tá ligado? E isso, mano, é um bagulho que falta no Brasil, velho. Lógico que falta, mano. Você tira pelo próprio YouTube, mano. Próprio YouTube, os poucos negão que tem no YouTube é tudo negão chorão. Eu sou um dos poucos, velho, que não vêm aqui e fico falando pra vocês só de chororô e falando que vocês vão só se fuder porque a sociedade quer acabar com os negros. O resto é tudo isso, velho. O resto é só isso, só isso que os caras sabem falar. Tudo pra eles é um motivo de ah, os negros isso, os negros aquilo, os negros aquilo outro, os negros blá, 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 blá. E aí quando você vai ver, ele tá doido pra fazer um trampo na Globo. Tá doido pra ir na Fátima Bernardes. Sei lá por que tem esse tesão pela Fátima Bernardes, tá ligado? E isso é um bagulho que fere nós, mano, porque as nossas referências vêm de fora. Ele, às vezes, parece que você assiste o vídeo dele e parece que ele te olha com pena de você, né? É, mano, aí vem de fora. A sua referência vem de fora. Mano, quer ver um bagulho que eu vou falar agora? Luiz Hamilton, tá ligado? Acabou de estar no Brasil, mano. E a negona lá que faz... Fez até Pantera Negra, esqueci o nome dela, que ela faz Amanda Waller no Pacificador. Ela teve no Brasil também. Aí encosta os negão perto dela, mano. Tá ligado? Encostou os negão... Só os negão que diz que combate o racismo. Tá ligado? Os negão que diz que combate o racismo. Tudo pra eles é um bagulho de racismo. Vai fazer uma propaganda, a propaganda tem que ter a ver com racismo. E blá, 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 blá. Aí encosta os dois aqui. Mano, é o Luiz Hamilton, tá ligado? O cara é um negão que deu certo. Como? Não sei. Isso eu queria saber. Eu quero saber. Ele nasceu boy? Ele nasceu pobre? Qual foi a história desse maluco? Porque isso a gente tem que saber, mano. Agora o cara vem pro Brasil, recebeu uma medalha lá que os congressistas resolveu dar pra ele. Queria muito entender porque que a raíça do skate e a outra menina não receberam, mas até aí tá valendo. Ao invés dos caras chegarem aqui, mano. Mas a medalha não é de... Medalha de onda. Não, não. É só um cidadão oronário do Brasil. Exatamente. Eu não tenho como elas receber porque elas é brasileiro, né, cara? Não, eu sei. Mas tipo alguma coisa que ia honrar-se elas também, tá ligado? Mas o que eu quero... Vai, olha lá, Davis. Obrigado, rapaz. Não, é que o Luiz Hamilton, pai, né? Você não pode comparar ele com a raíça. Não, firmeza, mano. Firmeza, mas... Luiz Hamilton é tipo o segundo... Sabe o que que tá mostrando toda hora desse... Mais um motivo, Kaique. Ele é tipo pica do pica do... Não, mais um motivo pra gente saber a história desse maluco. Mais um motivo, mano. Tá ligado? Aí vem o cara, vem pro Brasil. Todos os negão que encosta perto desse cara. Olha, se liga no meu projeto. Olha, eu passei por isso. Ô, eu vi um negão lá falando isso pra ele. Quase que falou. Vai tomar no cu, negão, caralho. Você tá do lado do maluco. Você tá chupando a bola do cara. Por quê, caralho? Encosta com esse maluco num bagulho e tenta tirar desse maluco um bagulho pra você falar pros menores que nem o Jamal, que tão assistindo, pra conseguir os bagulho. O maluco gosta de lacrar o tal do Luiz Hamilton? Gosta, porque é a base hoje de artista. É isso. Tem que lacrar. Não dá nem mais pra cobrar do cara o contrário. Porque é a cara dos malucos, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, dá um jeito de contar a história desse maluco, mano. Mas do pique da hora, tá ligado? E não contar assim, ah, porque ele... Ah, porque o Nelson Piquet foi racista com ele. Vai tomar no cu, mano. O cara só tem isso pra contar, que nem você acabou de falar. Ele é do naipe do Ayrton Senna. Olha que pica isso, velho. Tá ligado? E fica sempre, ai, que não sei o quê. Ai, blá, 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 blá. Porra, mostra a história do cara, mano. Encelera, boy, da hora. Mostra quem foram os pais dele. Mas não. Concentra a história em cima de, olha, no nosso país. Mas ele pede também, né? O racismo, não sei o quê. O Lewis Hamilton não é um cara que... O Lewis Hamilton é um cara da Lacrolândia, né? Ele é da Lacrolândia, pra caralho. Ele só se misturou com a mesma pessoa. Pra caralho. Ele vive falando do... Não, ele recentemente, ele gravou um vídeo dentro do barco dele, da lancha dele. Olha as suas ideias. dentro da lancha dele, falando dos bagulhos climáticos. Aí, irmão, tu tá dentro da sua lancha. Tua lancha é elétrica? Não. Você tá gastando uma gasosa só pra... Você tá ligado, irmão? Cara, tem um jato. Você tem um jato, irmão. É a mesma coisa do... Você tá falando do bagulho de que mudou essa crise. Leonardo DiCaprio falar da Amazônia e... Tá ligado? Pô, olha pro seu buraco. Olha pro seu buraco, caralho. Tá ligado? Olha pro seu buraco, irmão. Tava pegando fogo em algum lugar lá dos Estados Unidos. Ó, tio, olha pro seu buraco, mano. É, depois você vem falar do dos outros, mano. Tá loucão, cara. Eu queria saber tudo sobre ele, mano. É, mas pesquisa também, né, mano? Não, 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 não. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer assim, os negão que tiveram acesso a ele é tudo negão global. Que nem a Vaiola. Vaiola chegou no Brasil, fez aquele rolê de negão, só tinha negão lacrador, junto com ela, e pá, adivinha qual foi a conversa? Lógico que lá no clubinho deles, a conversa foi a pampa. Mas é isso que a gente que tinha que ver. Mas a conversa na hora de tirar a foto e pá, nossa, olha a Vaiola, está com a gente, a negra, que deu certo, pá, não sei o quê. Dá hora, irmão, conta a tua história aí, tá ligado? Pô, ia achar foda, mano. Imagina pros molequinhos contar a sua história, mano. Tipo, a Up Gopper fez, que nem o Morgan Freeman fez, que nem o Samuel Jackson fez, que nem todos os outros negão lá na gringa fizeram, tá ligado? Isso, isso é que é foda, mano. Que nem aqui, mano. Samuel Jackson é foda. Quantas vezes, mano, quantas vezes vocês me viram chegar aqui e falar assim pra vocês, assim, aí, mano, na moral, mano, vocês são tudo negros, vocês vão se foder, o sistema é racista e cruel, tá ligado? E é o seguinte, filho, vocês vão sair na rua, os polícias vão te bater, vocês não vão ter nada, então o caminho, o caminho é roubar, mano, porque vocês podem lançar que vocês são vítimas da sociedade, tá ligado? E é isso, mano. E aí, quando você vê um cara branco e rico falar alguma coisa, não escuta, mano, porque o canal é você ter uma carteira de trabalho e assim que você pudesse, pô, poder tomar os bagulhos do seu patrão, tá ligado? Alguma vez eu vim falar isso aqui? Não. Mas é o que os malucos vendem. Os malucos vendem desse jeito que eu tô falando aqui, mano. Não tem a ver se é de esquerda ou direita. Tem sim. O que tem a ver é o seguinte, mano, o que tem a ver é o seguinte, não tinha que ter bagulho de esquerda ou direita, tinha que ter o bagulho do seguinte, filho. Não, mas tem. Eu entendo, Caio. Se a maioria que faz tipo de coisa pende pra um lado, o pessoal que pende pra direita também vende um bagulho que é irreal. Tá ligado? É porque o senhor é o fora da realidade. Vende o bagulho da... Ah, é a meritocracia, vai valer pra todo mundo. Tipo assim, caras igual o senhor não tão muito na internet, tão fora da internet. Tão fora da internet, tá ligado? Os que tão na internet tão pregando coisa que é igual o senhor tá falando. Mas tem vários caras igual ao meu pai, não é só meu pai. Parece que meu pai, que nem os caras olham pro meu pai e falam Ah, negão, você é um cara que é um ponto fora da curva. Mas não, é porque na cabeça dele todos os negão é igual os da internet. Mas não, na Tiradentes tem vários caras negros que pensam igual ao meu pai. Vários. Tem vários caras negros que não ficam nessa de a polícia oprime, você não vai ser nada na vida, e você vai ter que roubar e pá. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ó, o dono daqui, ó. Dono da PECS. É. Tá ligado? Tem vários negão foda, mano. Seu ex-patrão, outro exemplo. Tem vários negão foda. Os caras que cresceram comigo. Bolíva ele. Ele tem cara de boliviano ele. Os caras que cresceram comigo, mano. Outro exemplo, tá ligado? Mas o problema, mano, é a galera que tá na mídia, mano. É essa galera que eu tô falando. Tá ligado? É essa galera, mano. Essa galera tinha que chegar, mano. E fortalecer os menores, mano. O que é fortalecer os menores, mano? É chegar e falar real. Olhar pra cara de um moleque que nem o Jamal e falar assim, Jamal, o seguinte é esse, filho. Eu queria chegar em você e dizer que você vai ter todas as portas abertas pra sua frente, mas não é verdade. Você vai ter que trabalhar mais do que os outros. O dobro. Tá ligado? Você vai ter que mostrar que você é mais pica que os outros. Você vai ter que estudar mais do que os outros. Entendeu? Você vai ter um caminho mais difícil que os outros, mas você tem um caminho. O que muitos vendem é o seguinte. Ou o cara vende que o Jamal não tem caminho. Ou o cara vende isso, que o Jamal não tem caminho. Ou o cara vende que o Jamal vai ter todas as portas abertas pra ele, porque o mundo é igual pra todo mundo. Aqui, ó. Essa parada de um mundo é igual. Ah, mas a meritocracia é o seguinte, filho. Funciona quando é empresa pequena e olha lá. Empresa grande, onde o patrão nem sabe o que tá acontecendo em quatro, cinco camadas pra baixo. Funciona a lei da selva. Tá ligado? Funciona a lei da selva, mano. E é isso, mano. E os negão não vendem isso. Vai vender pro Jamal, que não vai ser porra nenhuma. Ah, arruma um trampo registrado, Jamal. Tá ligado? Arruma um trampo registrado. Que parque esse negócio de ser patrão, cara. Você é pobre. Assume que você é pobre. Tá ligado? Você não vai ser nada. Você não vai ser nada. Você é pobre. Você é pobre e o sistema é isso. O sistema é cruel. Aí quando você fala assim, tá, então vamos tentar mudar o sistema. Não, 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 não. Vota nesse cara aqui que ele vai mudar por você. Não, mas eu acho que... Aí o cara não muda. Eu acho que o pessoal muda muito o pensamento de quem ele tá ouvindo e quem ele não tá. Quando ele começa a dar um trampo, ele percebe a realidade também. É. Porque, tipo assim, o Vitor tinha um pensamento. Eu lembro até hoje, quando eu trocava ideia com o Vitor antes dele trampar, ele tinha um pensamento. em relação a tudo, em relação a vida, até mesmo a polícia ele tinha um pensamento. Mas quando ele começou a trampar, ele viu a realidade, ele viu o que que é o preto, o que que é o branco, o que que é você sair. Ler o olerite, entender o governo. Ler o olerite, ficou puto com o Estado. Começar a entender de investimento. Que é o Vitor, mano, ele entende tudo de investimento. Ler o seu olerite, mano. Ele entende tudo de investimento. Quando ele começou a entender tudo, mano, as ideias começaram a bater. Porque não tem como você explicar pra uma pessoa que às vezes não dá um trampo, não toma uma, tá ligado? Não é assaltado e não trabalhar. E tipo assim, fica, tipo, você vê vários moleques na periferia falando mal da polícia. Eu falei, mano, você nunca foi assaltado e não trabalhar, parça. Você ia ter ódio de ladrão. Você não ia ter bronquinha, você ia ter ódio. Você ia ter ódio. Você ia ter ódio, parça. Você nunca voltou do serviço e foi roubada a sua moto, tá ligado? Você cansado do trampo só querendo chegar, os caras apontam uma arma na sua cabeça. E tira o bagulho que você tá pagando, mano. Eu fui seis vezes, ó. Seis vezes aqui, arma apontada pra minha cabeça, tá ligado? O bagulho é louco. Seis vezes. Eu nem acho essa a maior humilhação, na moral. A maior humilhação foi dentro do Estado. Foi o Estado que me humilhou. O Estado, filho da puta. Tá ligado? Isso aí, isso aí, é o puro ódio, filho. Mas você tem que viver pra sentir, mano. É lógico, mano. É lógico. Os caras não estão ligados, mano. Os caras, sei lá, mano. Que agora também, agora tem uma onda que é foda também, que é a onda de vender curso. Tá ligado? O cara vem, caga meia dúzia de verdade. Por isso que outro dia eu já tava zoando, né? Falando assim, cara. Se o Jamal se levasse a sério mesmo esse bagulho de... De vender curso. De Red Peer, o cara ia ter mó galera seguindo ele, mano. Porque ele fala de um jeito que convence, tá ligado? Aí o cara já vai lá e vende um curso. Não, na sua escola, Jamal. Na sua escola. Existe lacração? Tá ligado? Existe. Mas também só tem branco. Como que é? É um pouco, mas... Tem negros na sua escola, Jamal. Você tem lugar de fala? Na boa, na boa, na boa. Tem negros na sua escola? Tem. Quantos? Na minha sala. Se você consegue contar, mano, é porque tem poucos. É. Não, eu vi os vídeos daquele futebol, mano. Ele era o único negro da... Você era o mais neguinho ali, mano. Não, é o único. Era o único. Ó, na minha sala tem eu, Samuel... Mas negro, negra, né? Eu, Samuel, a Isa... Acabou. Acabou. Tem a Lorena que é tipo o Kaique. Eu não consigo... Na escola inteira, dá pra contar uns 20? 30. 30? Tá bom, tá bom. Não, é que do primeiro é o terceiro. Tá bom. Porque se eu fosse contar lá no João XXIII, na época que eu estudava, era dois. Tá ligado? Dois. Dois que toda vez o segurança achava que ele entrou na escola errado. Moleque do caralho. Mano, a escola é ali, caralho. Ele é pública, mano. Ele, não, não. Estuda aqui mesmo. João XXIII. Ai, cara, foi mal. Foi mal. Entra aí. Entra nessa porra aí. Entra aí nessa porra. Ó, tem o superchat aqui do Gabriel. Zeferino. Mandou aqui, ó. Bença, pai. Deus te abençoe, Gabriel. Comecei ontem a ler um livro do Martin Luther King Jr. e tô achando foda. O que você pensa sobre ele? Tá ligado? Mano, eu sei muito pouco do Martin Luther King, mas o que eu sei sobre ele é que ele pegava a paz. O nome dele é Luther King, né? O Martin Luther King Jr. Não, Martin não é quando você virou um Martin? Não. Martin Luther King. Martin é o nome dele mesmo? É o nome dele mesmo. Quando as pessoas falam... Estive Martin. Quando as pessoas falam você virou um Martin. Não, aí você virou um Martyr. Tier. Com R no final. O dele é In? É. Martin? Ele é Júnior por causa que o pai dele se chamava... O pai dele, tá ligado? É o óbvio essa, né? Eu... O pouco que eu conheço de Martin Luther King, eu não cheguei a ver o vídeo dele. Eu cheguei a ler o discurso que já é monstro, tá ligado? Ele era um cara muito pica e ele era um cara da paz. O que é o cara da paz, mano? Ele é o cara... Tipo assim, ele pegou aquela época dos Estados Unidos que, mano, era preto pra um lado, branco pro outro e quem tava ganhando a guerra eram os brancos. Simples assim, mano. Tudo que de pior era pro bairro dos negros. Tá ligado? Todo trampo pior era pro bairro dos negros. Era uma época, mano, que você não conseguia lembrar. Era ele o Afro-X? Não. Que Afro-X, caralho. Malcom X. Malcom X. A Afro-X. Eles são da mesma época, só que o Malcom... Afro-X é do Q19E, cara. Eles são da mesma época, só que o Malcom X já era mais faca na cadeira. Mais radical. Mais radical. O Malcom X já pregava umas paradas do tipo não tá certo o negão pegar a mina branca. Não queria mistura. Não, mas não só isso, uns bagulho que ele pregava fazia sentido pra época. Desculpa, mano. Eu acho que eu estaria no time dele até, mano. É por isso que eu falo, mano. É por isso que eu falo. Que tudo são época, mano. Tudo é. Você não pode medir a época do cara pela sua moral. Mas no Brasil, onde não existe isso. Tá ligado? Eu acho... Eu vejo assim também, mano. O senhor estaria de que lado na época? Não sei, mano. Na moral... Porque o senhor é meio putão da vida. O senhor estaria do mal com o Axe, pai. Eu já me fiz essas perguntas também, mano. Eu acho... Eu acho que depende de onde eu nasci. Mano, na época você tinha que levantar pra um branco que você... Se eu nascesse no Mississipi, eu ia estar do lado do Malcom X. Se eu nascesse no Mississipi, por exemplo. Mississipi, o que que eu... Já era um estado mais... Já era um estado mais racista, tá ligado? Se eu nascesse pra aquele lado. Agora, se eu nascesse, por exemplo, no... Num lado mais progressista, vai? Tipo, sei lá, Califórnia. Aí eu já não seria assim, mano. Porque, mano, quando você começa a... Ó, isso daí foi anos 60 pra 70. Quando você começa a acompanhar o que tava rolando nessa época, você via que existia essa divisão nos Estados Unidos. Em alguns lugares o chicote tava estralando, mas em outros, mano, você via que tava rolando uma paz. Entre aspas, tá ligado? Tava rolando uma paz. Não tava rolando tão explícito. Então eu acho que depende do lugar. Eu acho que os negão que foram mais pro lado do Martin Luther King eram os negão que moravam num estado que tinha racismo, mas não era aquela segregação mais bruta, mais violenta. De... Mano, teve um... Você já viu um documentário? De cara que fala, mano, literalmente você tá no busão, você tinha que levar pra um cara branco, mano. É, levantar. Tinha o bebedouro dos caras negros, dos caras brancos. Tinha o banheiro dos caras negros, dos caras brancos. Mas isso daí, isso daí não é tão pesado quanto uma vez eu vi um documentário em que o cara falava assim, falava, mano, os bairros de brancos, os bairros de brancos não dificultavam a entrada de negros. Então, por exemplo, tinha um negão no bairro dos negão, certo? Aquele negão, por algum motivo, começou a se dar bem financeiramente. Sei lá, criou um negócio, alguma coisa e tal. Aí esse negão, o que ele queria? Ele queria mudar pra um bairro melhor. Correto. Um bairro melhor já seria um bairro separado só pra brancos. Tá ligado? Então, tipo assim, o corretor, ele falava que a casa já tava vendida, ele falava que isso e aquilo, não só porque o dono da casa não queria vender, mas também porque os outros vizinhos boicotavam pelo fato de ter um negro ali, ele ia diminuir o valor das outras casas, se vendia isso. Ou seja, não era só o fato de você ter o banheiro do branco, o banheiro do negro, ou... Era o fato de que, mano, os caras te brecavam pra você não poder acender. Tá ligado? Pra você não poder acender. Então, aí o que o cara fazia? Ele pegava e não podia mais ficar na cidade dele, onde tinha essa divisão, ele mudava pra uma cidade mais tranquila. Tá ligado? E ainda assim, ia ter uma divisão, e ainda tem um olhar torto ainda, ah, tal, é mulher, é negra, é má, pá, ia ter um cara branco com... Então, eu... Quando eu me pego nessas brisas de pensar assim, mano, e se eu tivesse nascido nessa época? De que lado eu estaria? Porque eu também, eu sou um cara putão, tá ligado? Com os bagulhos, mano. É, por isso que eu fico. Você não aceita os bagulhos... É, é porque aqui não tem esse tipo de bagulho, mas eu imagino o senhor com o pensamento que você vai ter hoje. Eu acho que eu estaria do lado do... do Martin Luther King, do... Do Malcom X. Do Malcom X. Eu acho que eu já seria mais radical. Talvez não a ponto de montar uma milícia, talvez não a ponto de... Fazer alguma coisa errada. Mas eu seria mais bruto, tá ligado? Eu acho que eu não seria da paz, mano. Eu acho que quem entrou mais pra defender junto com o... com o Martin Luther King era a galera que já tinha gente branca em volta, pouca, mas tinha, já conhecia e tal, e aí falou, porra, mano, a gente somos... nós somos iguais, tá ligado? Mas a galera que já andava com o Martin Luther King, com o Malcom X, já olhava e falava, não, nós não somos iguais, né? Eu sou negro. Não, eu sou negro, eu sou foda, você é branco e você é um merda. Assim como o cara branco olhava, eu sou branco e você é um merda. Você viu como que o Julius tratava quando o bagulho era racismo? O Julius era foda, né, mano? O Julius era foda, mano. Ele falava, mano, você pensa que hoje você passa algum perrengue na sua escola, mano? Você não enfrentou nem os cãos e os cacetetes a comida de rabo mais da hora em relação a isso, eu acho que é a do tio Phil em cima do Will Smith. Do tio Phil em cima do Will Smith. Porque o Will Smith lê a biografia do Malcom X e fica tipo bitolado, tá ligado? Que nem você fala, mano, que nem eu falo também. Não pode medir, não pode medir a moral dos caras daquela época pela sua moral atual. É que hoje... Tá ligado? Você viu os acismos de casa naquela época? Você viu os de hoje em dia aqui? É tipo alguém falando ah, eu não gosto da sua cor. Naquela época o bagulho era mano. Naquela época era mano, era o seguinte... Você tomava uma surra, velho. Era o cara o cara esperava você ir embora e te expulsar do bairro. Era tipo isso. Tá ligado? E te expulsar... Como foi que o tio Phil falou? Não, mas o Martin... Não, o Malcom X era... Como que foi que o tio Phil falou? O tio Phil é o seguinte, ele tem uma irmã ou era uma amiga de faculdade, eu não lembro, tá ligado? Que ela lutou nos direitos civis, tá ligado? Só que ela lutou do lado do Malcom X. Aí é um episódio em que o Will Smith lê a biografia do Malcom X e só que essa mulher ela ficou tipo assim, ela parou no tempo. Tipo, o tio Phil também lutou nessa época dos direitos civis, mas ele fez faculdade e ele galgou o caminho dele, tá ligado? Porque ele é juiz, né? No caso. Isso, na época ele não era nem juiz, na época ele era só advogado. Advogado. Na série mostra ele virando juiz, o que eu acho que mais pica ainda, tipo, você não nasce a série com ele juiz, ele vira juiz, tá ligado? Ele se elege juiz. Aí, mano, ela começa a brigar falando que ele não sei o que, não sei o que lá e pá, em opressão, que ele não é mais o mesmo e tal, que ele se acomodou com a vida dos caras brancos e o Will Smith, por ser jovem, ver isso e tal, aí ele começa a debater com o tio Phil, aí o tio Phil fala assim, mano, eu tava lá, que você tá falando, pra você ter hoje as coisas que você tem, lá atrás a gente tomou uma surra, tá ligado? Pra gente ter os bagulhos que você tem e tal, aí começa, tipo, mano, dá mó comida de rabo nele, mas é um bagulho que, tipo assim, vários seriados, eu acho que muitos seriados pesam nisso, porque tem muito negão que já nasceu num ponto a pampa e briga por besteiras, tá ligado? Porque lá, mano, você imagina o Martin Luther King lá atrás, o que ele queria? Negros e brancos de mãos dadas, Martin Luther King queria isso. Aí imagina se você traz o Martin Luther King hoje pra 2023 e você joga e fala assim, aí Martin Luther King, sabia que tem uns negão falando que o negro que pega a negra tá fazendo palmitagem? Aí ele fala assim, como assim, mano? Aí ele fala, não, é os negão que estão, tipo, pica no mundo do entretenimento. Na época do Martin Luther King, não tinha os negão pica no mundo do entretenimento, e quando tinha, era um ou dois. O resto era conhecido na Black Exploitation, tá ligado? Era os negão que ainda tava começando, não tinha um... O parceiro meu postou isso daí, ele falou, mano, postou um vídeo de um moleque falando, não, regras pra você ser um negão de respeito. Primeiro, só pegar a menina negra, senão você vai estar de palmitagem. Eu comentei e falei, Cris, vai tomar no seu cu, Cris, toda hora você tá pegando uma mulher branca, mano. Qual que é o seu problema, mano? Tá de olho na negona e tá metendo esse loucaço. Tá de olho na negona e tá metendo esse loucaço. Mas é, mano, você imagina, você pegar Martin Luther King lá da época dele e trazer ele pra cá, vem cá, vem, em 2023 que tá rolando, tá ligado? Olha o que tá rolando aqui, ó, vamos dar um rolê em Nova York, você vai ver os negão, os brancos, gay, pá, todo mundo de mão dada e tal, todo mundo andando de boa e tal. Aí ele fala, pô, então resolvemos o problema do racismo? Não. Agora o pessoal resolveu brigar por uns bagulhos. É que eu não meço os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai sempre ter esses bagulhos porque os políticos gostam. Tá ligado? É igual aqui, mano. É igual aqui. Ah, aqui eu tenho o problema da criminalidade, não sei o que, você acha que o político quer resolver? O político quer resolver problemas de criminalidade no Brasil? o que é o caralho? Ele quer mais é que cresça. Ele quer mais. Ele quer mais é que cresça, tá ligado? Pra ele poder encher o saco, entendeu? Hum. O Jonathan falou que pegar a branca é reparação histórica. É. Tá vingando a escravidão. Legal. Não, os caras que metem essa é os caras que só pegam a mina branca, né, mano? É os caras que metem essa pra poder falar, né, mano? Aí, mano, deixa eu falar uma parada pra vocês aí, ó. Nosso patrocinador aqui, PECS. PECS tá entregue aqui. E é o seguinte, ó, o serviço de entrega mais rápido de São Paulo, tá ligado? Você pode, ó, você pode acessar o Instagram deles, que é PECS tá entregue. É muito legal se você for lá no Instagram, tá ligado? Curte os caras, segue a página deles, comenta lá que você veio pelo canal do Negão, pelo canal Eu Sou Seu Pai. Ajuda bastante aqui, entendeu? E, ó, a partir de R$11,99, filhão, entrega pra toda São Paulo. E você pode rastrear o motoca da hora que ele sai pra entregar até a hora que ele entrega, então não tem negócio do cliente falar que não tá entregando, não. Antes da gente encerrar, deixa eu... Fala aí, fala aí. Vai. Antes da gente encerrar aqui, eu queria dar um salve pra vocês, que é o seguinte. Eu voltei a estudar inglês, tá ligado? Voltei a estudar inglês. Parece o Joel Santana aqui de manhã. Mara, mas o troco ideia ou não troco? Fala a verdade. Joel Santana todinho, mano. Você entende alguma coisa do que eu tô falando ali? Não, também não entendi o Joel Santana. É isso, tio. Não, mas qual que é a fita? Deixa eu explicar uma parada pra vocês. não quero te desanimar, não. Você tá indo bem. É, lógico que eu tenho. Você lá tem poder pra me desanimar, mano. Quero te... Quero abaixar sua bola, não, pai. Você tá indo bem, mano. Você lá tem poder. Manda a bala, parabéns, pai. Você lá tem poder pra me desanimar, mano. Não, mas é sério. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, mano. Tá ligado? Eu voltei a estudar inglês. Não voltei do jeito que eu queria, que é com o meu professor mesmo, com o Samuel, com o Samuel Caloba. Mas a... Porque eu preciso descolar um horário com ele, tá ligado? Tá tudo bem aí, mano? Tá morrendo aí, caralho? Eu ia falar o Jackson. Samuel, Jackson. Mas a fita é a seguinte. Deixa eu explicar uma parada pra vocês. Como eu tô treinando? Porque muita gente tá me perguntando isso, tá ligado? A galera mais velha que me segue nos outros canais também sabe disso. Como eu tô treinando? Eu, todo dia, eu todo dia, eu pego uma... Eu acordo cedo, porque eu subo um vídeo seis horas da manhã, mano, no meu canal maior. Aí depois eu vou levar a Lana na escola. Aí na volta, o que que eu faço, mano? Eu pego uma música que eu já conheço, tá ligado? Em inglês. Aí eu falo essa música todinha, leio a letra dela. Depois eu faço junto com o cara cantando. Depois eu tento traduzir essa música sozinho. Todas as palavras que eu não conheço eu deixo em inglês e tal. Escrevendo, tá ligado? Depois eu vou lá e bato com o Google pra ver o que que eu errei, o que que eu não errei. Fora isso, fora isso, o que que eu tô fazendo? Eu tô abrindo uma live. Não sei se tá pra chamar de live, né? Porque como eu não pus no YouTube, não sei se nesse caso é live. Tipo, eu abro uma sala de bate-papo. Eu abro uma sala de bate-papo com câmera, tá ligado? Aí eu deixo um link lá no Twitter e falo, mano, pergunto pra alguém se alguém quer conversar cinco minutos comigo em inglês e tal. E aí eu tô fazendo isso todo dia. Por quê? Porque minha meta é mais pra frente eu fazer isso ao vivo. Tá ligado? Por quê? Porque eu quero, no futuro, poder entrevistar os gringos. Mas enquanto eu não chego nessa pica de conseguir entrevistar os gringos, eu vou conversando com os brasileiros que falam em inglês e aí a gente conversa um pouco em inglês, depois um pouco em português pra bater as coisas pra ajudar a galera que tá estudando. Uma parte de gente tá falando pra mim, cara, negão, você não tem vergonha e isso é foda, tá ligado? Não, não é bate-papo da wall não porque não é escrito. É aqui, ó. Câmera, falando. Tá ligado? Falando. Se errar, errou, o cara te corrige ou eu corrijo, vambora. Tá ligado? Assim todo mundo aprende mais rápido porque você vai perdendo o medo. Então se um dia você quiser participar disso daí, o que você faz? Você tem que me seguir no Twitter porque eu sempre faço isso lá pelas 10 e meia, 11 horas, porque às vezes é a hora que eu vou gravar coisa que eu sou seu pai. Então assim você fica ligeiro e tal. No futuro vai ser mais fácil porque aí eu vou abrir uma live de uma hora e nós fica aqui uma hora tentando conversar em inglês e português porque aí também eu apresento as pessoas que estão conversando comigo. Só tô falando isso daí pra vocês, por quê? Porque é muito... Vocês que são mais jovens que assistem esse canal, é, mano, dá o primeiro passo, tá ligado? Às vezes o cara fala assim, ah, mas eu vou pagar o inglês do influenciador, fulano de tal. Pau no cu desse influenciador, mano. O bagulho que você tem que fazer é dar o primeiro passo, e vai pra cima, tá ligado? Porque é isso, mano. Sem inglês hoje em dia, sem inglês... Ah, negão, você tá pensando em vender curso no futuro? Não, não vou vender porra de curso nenhum. Se eu tiver que ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro com live, com você fazendo live comigo. Essa é a ideia. Não vou vender curso pra ninguém, não. Só tô tentando te incentivar a você estudar inglês, a você ter um futuro melhor aí. Esse moleque aqui, ó, todo dia, todo dia, eu embaço na dele todo dia pra gente estudar, nem que seja devagarzinho ou quando a gente tá indo pra academia, tá ligado? De manhã é chato, pai. De manhã eu só quero me trocar. Foda-se. Quando você tiver a sua casa, quando você tiver comendo a sua xereca... É, por que você acha que o pai não embaça comigo? O senhor me mandou estudar inglês, pai? Não, não. O senhor conversa comigo em inglês? Não. Caguei. Cagou, mano. Caguei. Por que você também não leva o Kaique? Porque eu caguei, mano. Caguei. Caguei. Ô, eu tô indo pra academia. Eu falo assim pra você, Kaique, bora pra academia? Não, mano. Porque eu caguei. Caralho, Leonardo. Caguei. Tá ligado? É isso aí, caralho. É isso. É isso. O Jamal não, mano. O Jamal não. O Jamal ainda é novo, eu falo, ó, bora, bora pra academia. Bora, bora estudar inglês. Aí começa a falar em inglês com o Jamal. A Lana todo dia. A Lana às vezes fica puta comigo, porque ela também não quer. Tá ligado? E eu quero que se foda. Eu não tô nem aí, velho. Não tô nem aí. Não, e de manhã parece que quando o pai pega mais pesado é quando você mais esquece, velho. O pai pega mais pesado quando você não quer fazer alguma coisa. Se você gostar da coisa, aí ele leva... Leva o Nabrinks. É. Leva o Nabrinks, tá ligado? Quando você não quer fazer, aí que ele coloca no seu cérebro essa merda. Exatamente, mano. Então, mano, tá ligado? A minha dica é a seguinte, mano. Começa, tá ligado? Começa. Começa a falar. Não fica com vergonha, mano. Vergonha é pros malucos otários, mano. Só otário tem vergonha. Tá ligado? Você tem que ser carão, mano. Chega no bagulho, tenta falar mesmo. Eu aqui, mano, às vezes eu abro, aí eu vejo a cara de dúvida na cara do maluco com quem eu tô falando, porque ele não entendeu o que eu falei ou porque eu falei errado. Aí eu vou lá e tento falar de novo. E se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá e pergunto. E se eu não conheço a palavra em inglês, eu misturo o português e o inglês. Não, dá pra você saber quando o cara sabe. É, João Santana. Quando o cara sabe, eu seguro mais tempo pra esse cara na live. Eu percebo que o cara sabe, eu seguro ele mais tempo. Quando o cara tá com o inglês mais ou menos que nem o meu, eu penso igual no xadrez, Jamal. No xadrez, o que eu sempre falei pra você? Só alegria é você jogar com alguém melhor que você. Sempre falei isso pro Jamal. Jamal, só alegria é você jogar com alguém melhor que você. Porque se você jogar com alguém que é inferior a você, quem tá ganhando é ele, não é você. Mano, o senhor perdeu pro cara que edita os vídeos do Monarca, você não tem respeito nenhum no xadrez, velho. É aquele gordinho, né? Mas ele joga bem, mano. Cara, quase perdeu pro Monarca aí, né? Porque o Monarca tava maconhado, não é possível. Não, o Monarca perdeu porque ele é ruim. Mas o gordinho joga bem, mano. Fechou, rapaziada? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai pra cima, filho. Vai estudar. Vai ser alguém na vida. Esquece esse bagulho de depender de Estado, de depender de política. É você por você. Tá ligado? É você por você, filho. O Estado é o seguinte, o Estado vai querer te comer a vida inteira. Sua cara, mano, é desviar a bunda. Fechou? É nóis, mano. É, filho. Esse é o conselho. É nóis. Obrigado.